Fora galera, beleza? Eu sou o Anderson e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, essa voz aqui é vozinho pra vocês. Mais um vídeo de survival. Eu tô sozinho, né? Como a maioria dos vídeos tá sendo agora. E mano, sério, por favor, Killer. Eu sei que é você porque, mano, você já mudou três vezes o nome. Mas que eu já sei porque você tem aquela vozinha fina, mas é só um palpite mesmo. Só porque você é Corinthians. Nada contra o Corinthians, na verdade eu odeio. Mas fazer o quê? É, nada contra mesmo, juro. Mas mano, sério. Precisava flotar tanto assim por causa do número do WhatsApp, mano. Precisava flotar daquele jeito, mano. Meu Deus, mano. Eu fiquei com tanta raiva naquela hora. Mas depois de outro tempo eu pensei, pra que ficar com raiva sendo que eu não posso descontar na vida real, né? Descontar, tipo assim, na internet não vai valer de nada. O humor ia ser, fosse na vida real. Aí na vida real você ia ver, né? Mas, assim, pelo... Não dá pra bater nos outros pelo celular. Se desce, aí já teria, né? Aí fazer o quê? Disse até pra fazer um vídeo te xingando, discutindo toda a raiva em tu, mas... Ah, é, hoje eu até me acostumei com essas coisas assim, por ficar abusando, sabe? Eu sei por experiência própria na escola. Eu sei por experiência própria. Eu não tô de brincadeira. Mano, sério, eu não sei, mano. O YouTube todo dia tá tirando 10 inscritos de mim, mano. Eu sei por que ontem eu tava com 330, depois eu abaixei pra 220. Não, eu tava com 325. Depois, eita, não, 335. Aí depois eu abaixei pra onde? 323, parece. Aí hoje eu tava com 336. Depois, quando eu fui feito, eu tava com 326. Mano, sério, eu não tô gostando nada disso. Assim, eu não vou conseguir crescer nunca desse jeito, mano. Porque, se fosse esse jeito, eu já teria bem com os 400 inscritos já, se eu não fosse tirar desses inscritos. Porque, mano, sério, é muito chato isso. Tipo, o cara tem o trabalho de gravar, de editar essas coisas e tal, mas... Depois o YouTube vai ter os inscritos do cara, mano. Uma sacanagem, né, mano? Mano, sério, eu fico muito triste quando isso acontece. Porque o cara comentou... Então, foi o vídeo do cara, ele viu... Ele disse que tava com 119 inscritos de manhã. Quando ele foi ver de noite, ele já tava com... Ou foi 99 inscritos, ele já tava já. Morreu. Mano, sério. O Bex Gamer... Bex Gamer 14, parece, mano. No canal dele. Mano, eu vou sair desse grupo, mano. Eu juro. Tô aqui todo tempo, querendo desistir, tentando gravar. E aquela merda, aquele grupo que fica aparecendo na frente, mano. O Bex Gamer 14, eu acho que é assim, no canal dele. Ele virou meu editor. Mais ou menos isso. Tipo assim, ele perguntou se queria ser um editor. Eu disse que beleza. E, mano, ele edita bem. Parece que passei até um editor profissional, tá ligado? Porque, tipo assim, ele mudou um trecho de uma coisa que ele editou nas férias dele. E ficou bem legal. Eu gostei. E, tipo, eu aceite logo de primeiro. Porque, na real, eu nem precisava de editor. Mas, eu mesmo editava meus vídeos. Mas, besteira. Mas, já que ele quis... Beleza. Também, eu acho que vai facilitar meu tempo. Porque eu já tenho que editar vídeo do Mago Gamer, SC e da Mariana BR. Quando ela mandava vídeo, né? Pra editar. Mano, sério. Ah, um recado aí, o Mago. É... O teu vídeo que tu mandou, eu editei de boas. Mas, mano, não deu pra enviar de nenhum jeito. Eu baixei pro SnapTube e tentei mandar. Não deu, mano. Sinceramente, não deu. Eu não consegui. Eu tentei duas vezes, não consegui. Desculpa aí, mano. E também, mano... Eu disse, mano, tantas vezes. O que, ele deve ter comentado bem mais 180 vezes. Sem tirar o vídeo que eu tive que excluir. Porque eu estava mostrando o meu número, né? Ele, eu acho que ele deve ter comentado bem mais 180... 193. Ele comentou 193 vezes. Passuazes, vai ter hate. Eu tenho desconto no celular. Passuazes, você dá palavrão. Não posso falar. Mano, sério. Ele comentou tanta merda só por causa de um número, mano. Um número, mano. Eu até achei que tinha salvo ali nos contatos. Tinha ele salvo nos contatos, mas quando eu fui ver, não tinha, não. Já estava com 5 minutos de gravação. Por que eu fui tão burro agora, mano? Por que eu tenho que ser tão burro? Nossa, mano. Você é louco, cachorro. Mano. É meio raro essa folha aqui, né? Ah, não. É outro. Eita. O shift. Eu te invito a Gabriel. Nem adianta, Maísa. Você está me assustando aqui. Não vai dar, não. O que é que tu quer? Hã? Hein, Gabriel? Fala logo, mano. Ué, Gabriel, fala o que é que tu quer, mano. Deve me abusar, como sempre foi. O que é? Moda pra ver o gravadão, mano. Ai, sabe? Um chato. Merda. Tô ouvindo só de aranha. Tô ouvindo só de aranha. Ah, que não deixa o cara em paz, né? É, é. O Guilherme não me deixa em paz. Não o Guilherme da escola, o Guilherme aqui da minha casa. É o Gui. Cala a boca, Gabriel. O Guilherme da escola, o Guilherme do G3 e o G4 é o mesmo tamanho, né? Mas só o G4 E o G4 estilos Que tem uma tela maior Ou é o G3 estilos parece Só isso que tem de maior Mas eu tenho Esse daqui é muito maior Mano O que eu tenho aqui é muito maior Por que? Porque Aqui Porque Esse aqui é o tamanho Porque Esse aqui está com capa É mesmo tamanho os dois Ah, mas esse daqui é maior Eu acho O mesmo tamanho, Gabriel Eu estou falando que eu acho É só porque o celular da manhã Está com capa E a capa é grossa Essa capa que eu estou usando É grossa Ah, eu só falei merda aqui Junto com o meu irmão Ai, mano Estou com preguiça de gravar Você está com quem? Você está gravando aí? Não, estou não gravando, Gabriel Ela está falando sozinho É, o cara quando gravar fala sozinho Fazer o que? Aí quando o cara posta É 71 pessoas a ver Mano, o que o meu vídeo Pegou em uns dias 50 views O vídeo que eu postei hoje Não, ele já pegou 70 Depois Não, não vou não Hoje não Por quê? Porque eu não quero Tu disse que ia ir Eu sei Mas você acordou o Guilherme Então eu disse que não ia mais Não foi? Não, eu acordei Ele foi fazer o meu cachorro Mentira, eu não falei não Tá vendo? Tu mentiroso Mas é tu É tu É tu É tu É tu E tu vai fazer aquele sério que eu tinha Eu vou não Eu vou Eu vou Tu pensava que era o que? Machina Onde tu disse Ah, não lembrei Fazer quando? Fazer quando? Ó, quando eu compro o celular novo, né? Ó Por quê? Ah, porque eu não vou ficar bugando esse negócio aqui Ou isso ou eu vou ter que coisa Baixar o A0.6 0.15.6 Sem esse negócio aqui Não, eu jogo nesse daí mesmo Mas não fica bugando o celular e fica saindo E daí? Aí, daí vai ficar ruim, né? Não Beleza, então Se der, a gente grava até amanhã, né? Não Amanhã, amor Quando tem aula, né? Olha o tempo aqui de gravação 10 minutos, né? Eu vou parar por aqui Porque esse gravador ocupa muita memória Mas bom, galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado O caso tenham gostado Deixa o like E também se inscreva no canal Para receber os novos vídeos Todos estão trazendo vídeos diários Mas é isso Um grande abraço para todos vocês E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau